Eu fiz quatro cirurgias, quase que amor. Se você não disse eu, ali no hospital, quando eu era pequeno, você dizia que eu ia se apresentar. Toda essa criança está viva. Então, eu creio que não foi o médico, foi Deus. Porque ele é o médico dos médicos. Então, eu sabia que estava hoje em dia. Então, eu olhei até meu médico, ele disse, nos acadêmicos, lá, ele disse, olha, isso daí foi coisa que eu tive. Irmão, eu sou tão tímido e eu sou bonzinho, não. Irmão, eu não digo que eu sou bonzinho, porque, olha, irmão, eu não presto confio em Deus, mas eu recramei. Eu também, eu não tenho que, eu tive paciência. A mão não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil. Olha, irmão, eu sou sucesso que não fosse fácil. Olha, Deus. Irmão, quando eu estava lá no hospital, chegou um irmão, ela estava lá no hospital. Isso é no momento de adoração, aprendi, se fala de toda a igreja. Você pode ver que os assuntos, os assuntos, são vidas, porque são seis horas. Isso é um irmão que dá seu testemunho ao sujeito do milagre que Jesus, a filha, na sua vida. Isso é o Assembleia de Deus. Isso é um irmão, talvez, dois anos, onze, dois anos. Eu não sei que a minha mãe, a minha filha, não, ela disse, olha, vamos ver a Bíblia. Vamos ver a Bíblia, vamos ver a Bíblia, vamos ver a Bíblia, vamos ver a Bíblia com ela. Irmão, Deus nos olha e diz, olha, sabe porquê Deus está assim? Porque não é pra, não se prazer não, mas é para a honra e a glória do amor. Eu não estou com quem sabe por onde não, mas eu sou um milagre na frente. Eu não estou com quem é por onde não, mas eu não estou com quem é por onde não. Obrigado.